Bom dia, bom dia, bom dia gente! Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus! Hoje é segunda-feira, se eu não me engano é primeiro de fevereiro, acho que é primeiro de fevereiro hoje. Venho hoje com vocês mostrar como é que eu faço o meu feijão, feijãozinho simples, olha, esse feijão foi escolhido e lavado, ontem eu escolhi, lavei ele, deixei ele de molho, coloquei água quente, deixei ele de molho pra hoje, olha pra vocês, vê que ele tá parecendo um feijão verde, olha! Olha gente, o grão bem inchado, bem azulzinho, tá vendo? Agora eu vou colocar na panela de pressão aqui e vou tá colocando água quente, gente, pro cozimento ser mais rápido. Tem água aqui quente, ó, e vai lá pro fogo cozinhar agora. Quando tiver cozidinho, eu volto com vocês temperando, tá bom? E vou ver quanto tempo que vai ficar, mas é, como ele ficou de molho, vai ser entre 25 a 30 minutos, tá bom, gente? Então, ó, fogo aceso, olha aí, olha, quando estiver prontinho, voltaremos. Oi, minhas lindas, oi meus amores, minhas queridas, de volta temperando o nosso feijão. Aqui, ó, vou colocar uma banha de porco, o que feijão com banha é tudo, gente. Liguei a água aqui pra colocar uma aguinha quente também pra fazer um caldinho. Aqui, ó, gente, um feijãozinho desse é tudo de bom, seria tudo de bom com essa deliciosa pimenta. A gente acabou de entrar pro canal o vídeo dessas pimentas, mas eu não posso consumir, gente. Mas, vou temperar deliciosamente esse feijãozinho, depois vou colocar uma pimentinha só pra decorar em cima, gente. Banha de porco, ó. Colocar um pouquinho de óleo misturado, banha de porco é tudo no feijão. Colocar aqui os temperos, ó, pessoal. Aqui eu tenho sal temperado, eu tenho louro em pó, eu tenho alho, que é o primeiro que eu vou colocar aqui, alho, ó. Eu tenho cebola e eu tenho um caldo de carne aqui, ó. Agora, vamos estar dourando o alho aqui. O feijão tá super, ultra, mega cozido, gente. Eu deixei ele sair a pressão por conta que ele continua cozinhando. Ele tá super cozidinho, tá aqui, ó. Aqui nessa panela. Eu vou dar uma douradinha no alho, vou colocar cebola também aqui, ó. O temperinho pro nosso feijão. Dá uma fritadinha aqui, ó. Gente, não tem coisa melhor que o perco comer de um a cebola e de um alho refogando. É maravilhoso. Coloca aqui um quadrinho de caldo de carne pra dar sabor, ó. O feijão tá cozido aqui na panela, ó. Quero mandar meu abraço pra todos meus inscritos, pra todos os países que assistem Janete Viegas. Meu abraço e meu carinho, gente, pra todos vocês, tá bom? Agora aqui eu vou colocar o feijão cozido, ó. O sal eu não coloquei ainda, eu coloquei o caldo de carne, né? Colocar louro em pó, que é delicioso. Isso aqui eu posso comer. Um pouquinho desse sal temperado também. Dando uma fritadinha, uma refogada no feijão com os temperos, ó. Vocês estão vendo eu refogando, gente? Quando eu tiver prontinho, eu volto com vocês, tá bom? Oi, meus lindos. Vocês que me acompanharam fazendo o nosso feijãozinho delicioso. Olha aqui como é que ele tá. Ai, tá quente, gente. Vou pegar uma... Vou pegar uma... Um paninho aqui. Peguei um paninho pra mostrar pra vocês aí. Tá muito delicioso, gente. Olha aqui como é que ele tá. Olha. Olha aqui como é que ele tá. Olha, gente. Saboroso, cremoso, delicioso. Deixa eu pegar só... Um pouquinho aqui pra experimentar com vocês. Vocês estão vendo como é que tá? Olha aqui que delícia, ó. Olha aqui. Olha, gente. Pegar um pouquinho e colocar no prato aqui, ó. Pra experimentar com vocês. Essa maravilha, gente. Olha aqui. Servidos, pessoal. Deixa eu ver o sabor. Tem o sabor do alho. Da banha de porco. Do moro, dos temperos. Tá divino, gente. Esse feijão. Servidos, pessoal. Então, aqui é mais um vídeo. Mais um vídeo aqui do canal Janete Viegas com você. E aquele abraço gaúcho sempre pra você. Até o próximo, amados. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto